É tudo o que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada E você é assim, você é assim, o sonho que alinei E você é assim, você é assim, o sonho que alinei A vontade dessa eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar Anolei minha vida pra viver a sua e você não quis Meu filho vai ter nome de santo, quero um nome mais bonito Nada poderá me apagar, nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus E sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que ele tá cuidando Música 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 Música